O que me trouxe para os Estados Unidos foi justamente a instabilidade do Brasil. Nós tínhamos um negócio lá, tinha muito sonho, eu sempre sonhei muito em empreender, em crescer. Eu tinha o meu negócio próprio lá já, mas a dificuldade econômica, de toda hora um pacote financeiro, que tal, isso e aquilo, e obviamente a falta de experiência, porque eu venho de um background de família, meu pai era um funcionário de fábrica, um bom profissional, mas sempre foi empregado. O irmão dele, o meu tio Mário, era um empreendedor, um dono de empresa, e eu sempre, acho que devia ter isso na minha ver, que eu sempre quis empreender, eu falei, pô, eu quero ser dono de mim mesmo, não quero saber de ficar trabalhando para alguém. E comecei o meu negócio lá. A gente estava indo até bem, mas aí, depois daqueles pacotes econômicos que ia e voltava no Brasil, numa das ocasiões eu fiz um investimento, eu comprei uma propriedade lá para construir um prédio, para construir uma oficina exemplo, que eu queria fazer um negócio diferente na cidade, uma coisa que, visualizando, naquela região tinha muita região de fazenda e tal, e às vezes os carros que chegavam para a gente ser consertados, vinham sujos de terra, barro e tal, eu ficava ferrado, porque eu sempre gostei, na verdade, da parte eletrônica, da parte técnica, e não muita mecânica justamente por causa da sujeira. E o pessoal fala muito que eu sou um mecânico muito limpo. Eu falo, mas como é que você consegue se ficar limpo? Porque eu detesto a sujeira. Mas eu amo a física do trabalho, a mecânica para mim, ela me fascina, a física do negócio todo. Então, eu queria abrir um negócio justamente que tivesse um sistema de lavagem do carro primeiro, depois voltava para dentro da oficina e tal, e estava indo legal, o projeto estava indo bem, até que nós tivemos que nos descapitalizar um pouco para poder colocar nosso capital de reserva da empresa, foi investido no negócio, e de repente veio um daqueles planos que veio lá do Sarney, daquela turma toda lá. Cara, aí acabou, extinguiu o trabalho, tivemos que mandar a gente embora, e foi, foi, foi. E a gente começou, nós chegamos a um ponto de ter um buraco financeiro na empresa, e nós rodamos com esse buraco financeiro por uns três anos, segurando, segurando, até uma hora que eu falei assim, a gente tem que quebrar, ou ir embora daqui, ou fazer alguma coisa. E numa dessas, graças a Deus, uma iluminação, pedi muito sabedoria, guia para Deus, e a gente conseguiu estabelecer um plano, junto com um bom amigo que eu tinha no Brasil. Na época eu estava bem difícil para mim financeiramente, eu não tinha, eu já tinha os passaportes, porque uns três anos antes de vir para cá, dois anos, eu tinha a intenção de vir para os Estados Unidos para poder me especializar na área de transmissão automática, porque eu vi que tinha uma tendência de possivelmente os carros no Brasil poderiam acontecer desse mercado. Eu estava sempre lendo o que acontecia na minha área. E eu falei assim, eu vou para lá para fazer uma especialização, e eu já vou tirar visto para todo mundo, naquela época era fácil, a gente conseguia fazer isso e tal. E foi, assim, eu já tinha lá na gaveta. Quando esse meu amigo falou, você tem visto? Eu falei, tenho. Como você já tem visto? Por que você não vai para os Estados Unidos? Eu falei, cara, para os Estados Unidos? Gelou. Eu falei, como é que os Estados Unidos? Pensava em estudar, mas ia embora daqui? Descendente de italianos, super apegado com família, nossa, difícil para desconectar de tudo isso. Foi, assim, um negócio muito difícil emocionalmente. Mas foi a única, praticamente, porta que eu encontrei na época para eu sair da situação que eu estava.